Ih, agora tá... Ele só perdeu aquela roupa, Joninho! Joninho arranjou uma amiguinha aqui no Canadá Perseguindo a minha... Olha lá, o Rabinbele Joninho, acho que ela não tá gostando, viu? Ela vai dar ali... Ó, ele tá fazendo graça pra ela, ó Deixa eu ver se você precisa que eu possa jogar fora E aqui... Eu já estou com isso aí, tá? Estou doendo mais ventada mesmo Tinha impressão que eu tinha foto dentro de uma... Joninho, não! Não! Não pode! Tem um azul aí no carrinho, não? Azul? Tem, né?